Música Bruna Toigo, Elisa Valentim, Luisa Drummond, Alessandra dos Santos, Gilmara Costa, Amanda Ramalho, Maria Luisa, Gisele Machado, Natasha Rodrigues, Giovana Rodrigues, Daniela Batista, Jéssica Caroline, Maria Caroline, Lorena Barros, Giovana de Souza, Thaís Vargas e Paula Silva. Boa noite meninas, senhores árbitros, round eliminatório, por favor na frente as atletas de números 160, 161, 162, 163 e 164. Mantenham a ordem numérica e não se mexam por favor, 166, retorna para o fundo do palco. De frente para os árbitros, 160 se aproxima, totalmente de frente por favor. Uma mão na cintura, virem para a direita, perfil esquerdo. De costas. Virem para a direita, perfil direito. De frente novamente. Muito obrigada, meninas, podem retornar para os seus lugares. 165, 166, 167, 168 e 169. 167 no centro, por favor. De frente para os árbitros, totalmente de frente para os árbitros. Virem para a direita, perfil esquerdo. De costas. Uma mão na cintura e um braço estendido. Fabi, por favor. Vire para a direita, perfil direito. De frente. Obrigada, atletas. Podem retornar para o fundo do palco. 170, 171, 172, 173 e 174. De frente. Totalmente de frente, por favor. Uma mão na cintura. Uma mão na cintura. Virem para a direita, perfil esquerdo. De costas. Virem para a direita, perfil direito. De frente. De frente. Obrigada, meninas. Podem retornar para o fundo do palco. 175, 176 e 177, por favor. De frente, por favor. Virem para a direita. Virem para a direita, perfil esquerdo. De costas. De costas. Virem para a direita, perfil direito. De frente. Podem retornar, senhores árbitros. Permaneçam de frente, meninas. De frente, por favor. Por favor, 163. 177, 169, 170 para o desempate. 169 no centro. As demais que estão no fundo, por favor, não se mexam. Permaneçam no lugar. Senhores artes, escolham duas atletas, por favor. De frente, meninas. Vire para a direita. De costas. Vire para a direita. E de frente, novamente. Obrigada, meninas. Podem retornar para o fundo do palco. Senhoras e árbitros, por favor. Um passo à frente, as atletas de número 161, 162. Apenas um passo, Fabi. Um passo para frente. 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 175, 176 e 177. As demais, muito obrigada, podem retornar para o backstage. Por favor, meninas. Emanuel, oito para um lado e sete para o outro. 161, 161, 162, 163, 164 e 165 à frente. Atleta de número 163, 163 no centro. Vem, meninas. Mantenha a ordem numérica. Fabi, não mexe nessas meninas aí. De frente para os árbitros. Vire para a direita. De costas. Vire para a direita. Arbitragem, top 5. De frente novamente. Obrigada, meninas. Retornem exatamente para os seus lugares. 166, 167, 168, 169 e 171, por favor. De frente para os árbitros. Virem para a direita. De costas. Virem para a direita. Virem para a direita. De frente. Muito obrigada. Agora, retornem exatamente para os seus lugares. Vocês todas, por favor, à frente. Podem vir. Mantendo a ordem numérica. Virem para a direita. De frente para os árbitros. Virem para a direita. Virem para a direita. De costas. Vire para a direita De frente Muito obrigada, podem retornar para os seus lugares Senhores árbitros, por favor Um passo, na verdade as seis finalistas, ok? Por favor, atleta de número Desculpa, primeiro confronto Atleta de número 161, 162 166, 168 e 176, por favor De frente Atleta de número 166 no centro Totalmente de frente, meninas Vire para a direita De costas Vire para a direita De frente Podem retornar exatamente para os seus lugares 163 163 163 164 171 172 E 175 De frente para os árbitros Virem para a direita De costas Virem para a direita De frente De frente De frente Permaneçam de frente, por favor A numeração Podem retornar exatamente para os seus lugares 165 165 165 167 169 173 177 De frente para os árbitros 177 Totalmente de frente, por favor 177 178 178 Uma mão na cintura Virem para a direita 189 189 189 189 De costas 189 Virem para a direita 189 189 189 199 De frente 209 209 209 Podem retornar exatamente para os seus lugares 209 209 209 209 209 209 219 209 209 Permaneçam de frente, por favor 209 219 219 229 229 239 239 229 219 229 239 239 239 239 239 249 259 239 161, à frente. 162. 163. 166. 168. E 176. As demais atletas, muito obrigada, podem retornar para o backstage. Meninas de frente, por favor. Vire para a direita, perfil esquerdo. De costas. 4 passos para o fundo do palco, finalizando de costas. Apenas 4. Tirem o cabelo. Vire para a direita. Retornem 4 passos para a frente, finalizando de frente. Atleta de número 161, troca com 163. 166, troca com 176. E 162, troca com 168. De frente para os árbitros. Virem para a direita, perfil esquerdo. 4 passos para o fundo do palco, finalizando de costas. Vire para a direita. Retornem 4 passos para a frente, finalizando de frente. Arbitragem, por favor. Ok, meninas. Vou pedir para vocês retornarem no fundo do palco e aguardarem a premiação. Categoria Biquíni Fitness Juvenil Única. 47º Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. Aguardando aí a somatória das notas. Categoria Biquíni Fitness Juvenil Única. Categoria Biquíni Fitness Juvenil Única. Somadas as notas, vamos então à premiação. Para a primeira categoria, Bikini Fitness, categoria única, eu convido o presidente da IFB Santa Catarina, Thiago Freitas. Em sexto lugar, recebendo em medalha das mãos do presidente Thiago, quem leva é a atleta de número 163, Luisa Drummond, uma salva de palmas. Em quinto lugar, recebendo também medalha das mãos do presidente Thiago, quem leva é a atleta de número 168, Gisele Machado. Em quarto lugar, também recebendo medalha das mãos do presidente Thiago, quem leva é a atleta de número 161, Bruno Atuigo. Em terceiro lugar, recebendo também kit integral médica, kit Midway Labs, medalha e o troféu. De terceiro lugar, da categoria Bikini Fitness Juvenil Única, quem leva é a atleta de número 176, Thaís Vargas. E em segundo lugar, recebendo também kit integral médica, kit Midway Labs, o troféu de vice-campeã da categoria Bikini Fitness Juvenil Única 2016. Quem leva é a atleta de número 166, Amanda Ramalho. E a grande vencedora, recebendo também kit Black School, kit integral médica, kit Midway Labs e o troféu de primeiro lugar da categoria vai para Elisa Pessini. Somente as atletas, por favor. Top 3. Muito obrigada. Somente as três primeiras, somente as três primeiras. Obrigado, meninas. Uma salva de palmas. Categoria Bikini Fitness. Somente a campeã. E está aí a vencedora Bikini Fitness Juvenil 2016. Parabéns. E está aí a vencedora Bikini Fitness Juvenil 2016.